Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. Olha que doida, há dois dias eu fiz um vídeo aqui e no dia seguinte nos deparamos com um escândalo, né? De uma empresa de consultoria que queria praticamente 7 milhões de dólares para estragar um jogo. Se me desse 100 mil eu dava um jeito de estragar, 7 milhões eu acho muito, né? É claro que você sabe que foi sobre a Game Science e o estúdio do jogo do macaco. E para piorar descobrimos que ali, nas ameaças, tinha o lance de sites grandes que poderiam avaliar positivamente ou de forma negativa. Isso me faz lembrar de quantos jogos não foram atacados por não adotar alguma pauta. Chegamos a um ponto onde quase não existe mais lugar para se informar sobre jogos. Isso sem que as notícias ou sejam manipuladas ou criadas por um gosto ou interesse pessoal. Puts, eu errei, eu vou corrigir, mas depois que o estrago já foi feito. Como eu já disse, a cada dia você vê mais desinformação vinda de grandes influenciadores e até da própria mídia no geral. Pessoas que falam sobre videogame, uau, tem milhões de seguidores. Seguidores esses que na maioria das vezes não passam de massa de manobra. E assim, é mais fácil, né? Eles acreditarem, principalmente quando o beneficiado da mentira é o seu console favorito. Aí é mais fácil de enganar. O questionamento que fica é, tem como confiar em análises, opiniões e até nota? Nunca tivemos tantas bolhas como temos hoje. Videogames são diversão e entretenimento, ou pelo menos era para ser. Eu não quero saber quem transa com quem, a cor do personagem ou sexo, tanto faz. Desde que não interfira no meu gameplay, é claro. Eu quero um jogo que seja divertido, mas existe uma certa overdose quando o assunto é agenda. E assim, a gente sabe que tá todo mundo falando sobre isso, não é pela causa, mas é porque da visualização. Mas quem sou eu pra criticar alguém? Até eu quero visualização, não é verdade? O triste mesmo é você ver influenciadores que se dizem isentos, que quando sai algo ruim ou nada na minha plataforma, ele diz Isso é bom, é porque a empresa lá tá muito na frente, então ela se acomodou, né? Então você que é jogador, pode ficar tranquilo, não reclama, não se queixa, tá tudo numa boa. O jogo da outra empresa não presta, é exclusivo, notas negativas, reviews ruins, notas amarelas. Mas aí ele saiu no console que eu gosto e... Rapaz! Até o Thiago Leifert falou sobre essa questão, e assim, foi uma humilhação. O clima no estúdio lá ficou, sabe, estranho, mas esse trecho aqui chamou muito a minha atenção. Eu gosto do Starfield, cara, eu acho que pegaram muito pesado com a Bethesda. Eu também acho. E aquela coisa que se lançar no Playstation vai tomar nota 9. Detalhe, isso não é uma crítica ao Playstation, mas a maioria desses absurdos acontecem com pessoas que gostam do Playstation, que influenciam pro lado do Playstation. Infelizmente se formou uma geração de jogadores tão medíocres, que quando você faz um vídeo falando dos erros da empresa X ou P, então ou você tá passando o plano ou você tá atacando. Não, criatura, tá tudo aí na tua frente. A Media Game, que era pra ser sobre jogos, abraçou política, agenda, gosto pessoal, e misturou tudo em um caldeirão. Os resultados você tá vendo aí. Ai, que saudade, eu me lembro quando o jogo saia uma plataforma era motivo de tristeza, viu? A gente dava um jeito de comprar o console ou alugar. Quando saiu Resident Evil 4 pro Gamecube foi uma tristeza, era a gente comprando o Gamecube, alugando. Bom, mas hoje em dia o jogo sai a 400 reais na minha plataforma. Na verdade não é 400, é 300 e alguma coisa. E olhem pra mim, eu preciso sustentar a indústria, isso é bom. E veja, é por isso que muitos influenciadores hoje em dia são tão confrontados e geram tanto hate, atraem tanto hate pra si, e na hora eles dizem, oh, eu estou sendo atacado e isso aí. Não, cara, você tá trazendo isso pra você. A mídia de jogos tá respirando por aparelhos, e quanto pior isso fica, pior o mercado. Não é só jogo ruim que pode prejudicar o mercado de games. É eu ou você falando bosta. Assim, se me permite ser saudosista, pelo menos essa vez, eu sinto tanta saudade das revistas de games dos anos 90, porque hoje em dia é tanto mentiroso. Eu não tô pedindo pra você me seguir, nem tô dizendo que eu sou puro. Eu comento erros, eu gosto pra caramba do PC, mas eu tenho que ter noção das coisas que eu falo. Seja sincero comigo, você confia ou acredita no que é dito sobre games hoje? De verdade mesmo?